Oi gente, tudo bem com vocês? Tô de volta aqui com o canal. Gente, tem muito tempo que eu não gravo o vídeo. Eu sei que eu tô devendo, mas depois da cirurgia, gente, uma complicação. Não foi complicação nenhuma, mas assim, minha vida agora pegou um outro ritmo. Agora eu tô tendo que fazer massagem, academia, dieta. Então assim, tá um caos. Minha cachorra, assim que eu cheguei, ela operou, tadinha, de castração. E aí beleza. Aí depois a cachorra começou a passar mal, teve uma infecção urinária muito forte. A gente achou que ela ia morrer, porque a cachorra ficou muito ruim. E aí eu fui cuidar de cachorro e tal. E eu não tive tempo pra gravar o vídeo ainda. Mas agora vamos começar a encaminhar de novo. Enfim, hoje eu vim contar pra vocês o que eu ganhei de aniversário. Meu aniversário já tem, ó... Vocês lembram, foi quando eu vim pro Brasil. Eu passei meu aniversário no avião. Mas meu marido me deu um presente assim que eu cheguei em casa. Ele comprou, assim, depois de duas semanas. Porque demorou pra chegar, ele comprou online, demorou pra chegar. Enfim, vim mostrar pra vocês o meu presente hoje. Mas um aviso. Se vocês não gostam desse tipo de vídeo, vai lá no meu canal. Tem um monte de vídeo bacana. E assiste lá. Agora, se você gosta desse tipo de vídeo, igual eu, que eu fico procurando no YouTube, esses vídeos de luxo, de bolsa de luxo, de roupa de luxo, eu gosto. Então, se você gosta desse conteúdo de coisas de luxo, então esse vídeo é pra nós. Eu ganhei uma mala. Aí agora eu vou contar pra vocês a história dessa mala. Eu fui pro Brasil e vocês sabem que eu tenho um... Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma mala Carillon, que é aquela malinha de mão que a gente leva dentro do avião da Louis Vuitton, que eu ganhei de casamento. Só que, o que que acontece, gente? Eu moro no Brasil... Então, aí eu fui pro Brasil, né? Aí, o dilema começou aí, que eu falei, gente, como é que eu vou levar essa mala da Louis Vuitton pro Brasil? Assim, eu queria demais, né? Levar. Só que depois eu comecei a ficar pensando na praticidade. Por quê? A mala da Louis Vuitton é muito cara. E eu não moro onde eu desço do aeroporto. Tipo, eu desci em Belo Horizonte. Se eu morasse em Belo Horizonte, beleza. Eu ia pra casa com a minha malinha linda, maravilhosa. Só que eu moro, gente, no interior. Então, eu tenho que pegar ônibus. E na minha cabeça, eu pensei, meu Deus, eu vou chegar em Belo Horizonte, porque eu ia fazer a cirurgia e tal. Depois eu ia pra minha cidade, pra minha família, pros meus amigos e tal. E como é que eu vou levar minha malinha da Louis Vuitton no... Eu não ia, eu não ia, eu não ia. Eu não ia. Porque no ônibus, tuxada lá embaixo, minha mala da Louis Vuitton, gente. Sabe? Bota, Vitória, fazendo favor, a foto aqui da minha malinha da Louis Vuitton. Não tinha coisa... Aquilo, meu coração já tava doendo. Eu falei assim, ai, meu Deus, não vou poder levar minha mala da Louis Vuitton. E assim, tipo, eu quero viajar pra todo lado e levar minha mala. E não tive jeito. Aí eu peguei e falei com meu marido. Ai, gente. Triste. Não quero levar a mala da Louis Vuitton, porque senão vai estragar a minha mala. Nossa, eu não consigo nem imaginar se ela tivesse ido. Mas, se ela tivesse ido no ônibus. Só que eu não contava que depois da cirurgia, acabou que me levaram de carro, me buscaram da minha cidade no dia que eu fui viajar de novo. Eu fui e voltei de carro. Eu não peguei o ônibus. Mas, quando eu saí daqui, o plano era chegar lá, melhorar um pouquinho da cirurgia, pegar o ônibus e ir pra minha cidade. Depois eu voltar de ônibus pra pegar o avião. Enfim, não foi isso que aconteceu. E aí, o que que aconteceu? Eu peguei uma malinha que eu já tenho aqui, ideia de guerra vermelhinha. Vou até botar a foto aqui no dia que eu viajei. Fui com ela, fui com uma outra bolsa da Louis Vuitton, mas é uma bolsa de viagem mesmo. E viajei desse jeito. E aí, o que que aconteceu? Beleza, beleza. Minha malinha até boa, sabe? Vermelhinha. Ela já viajou comigo, assim, tá aguentando. Nunca tive problema com ela. Só que, beleza. Aí eu fui. Voltei. O meu marido, quando eu tava voltando pra Austrália, a mala dele, que é caríssima também, quebrou. Quebrou e deixou ele na mão no aeroporto. Aí ele chegou em casa e ele foi, sem me perguntar, sem nada, que eu já tinha comentado pra ele que eu queria uma mala dessa pra poder revezar. Por quê, gente? Pensa comigo. Se você tem uma mala cara, não vou falar da mala não. Se você tem um sapato e se você só usa esse sapato todo dia, toda vez, toda vez, o que que vai acontecer? Ele vai acabar. Então, eu sou do ponto de, se eu tiver mais de um, eu posso ir revezando. Então, essa peça vai durar mais tempo, eu vou estragá-la menos. E aí foi isso que eu pensei. Eu falei, se eu comprar uma outra mala boa, chique, topzera, que não seja tão cara igual a da Louis Vuitton, mas que vai me dar um, tipo, né, um style quando eu estiver viajando. E aí eu pensei na remoa. E aí, beleza, comentei com meu marido isso. Falei, ah, eu queria uma mala e tal, não sei o que, não sei o que. Aí aconteceu esse episódio com ele, a mala dele quebrou e ele foi, comprou uma pra ele e comprou uma pra mim. E aí, gente, a mala chegou. E eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Ó, ela veio na caixa, né, a caixa não é da remoa, é uma caixa de papelão mesmo que a gente comprou online. Não veio na sacola da loja, nem sei se vem. Enfim, ela vem aqui, vem escrito, ó, o nome da mala. E aqui tem um outro símbolo que é, ó, da mala da remoa. Aí ela veio nessa dust bag aqui, ó, tá vendo? E aí agora eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu escolhi a bolsa, eu escolhi a mala, exatamente do jeito que eu quis. Aí, gente, a mala é de alumínio, toda de alumínio. É aquela mala que os ricos, as blogueiras, pode sentar em cima, pode botar peso em cima. Você pode sentar na mala sem medo que ela não estraga, porque ela é de alumínio. Essa daqui é a topzera. Meu marido comprou pra mim e comprou uma pra ele. A dele é preta. Aí meu marido comprou pra ele uma preta e comprou essa pra mim, que eu escolhi essa. Que essa é a mais bafônica, mais chiquetosa. Ó. E eu escolhi, a do meu marido é toda preta, com as coisas pretas e tudo. Eu escolhi essa com marrom. Olha essa. Só que, gente, a gente acha assim, ai, a mala é super resistente. A mala é cara e não vai estragar. Primeira viagem que meu marido fez com a dele foi aqui, ó. Na Austrália mesmo, um voo nacional. Já arranhou a mala toda na cadeira. Na cadeira não, gente. Naquela escada rolante, ele encostou. Porque o homem não tem cuidado, né, gente? Encostou a mala e já tá toda arranhada. Enfim. Vai acontecer? Infelizmente vai acontecer. Comigo também? Vai. Mas, é aquele negócio, né, gente? Mala, quanto mais usada, mais legal é. Então, vamos morrer na hora que vai acontecer os arranhões, mas a gente vai aguentar. Enfim. Vou mostrar pra vocês a mala, como que ela é. Olha. Olha como é que ela é linda, gente. Eu escolhi com esse marrom aqui. Olha aqui, gente. Nossa. É muito linda. É muito maravilhosa. É uma mala de carregar no avião, dentro, né? Nunca vai ser despachada na vida, né? Vai arranhar mesmo de a gente puxar e fazer esse movimento de enfiar em cima e tirar e ir na escada rolante, que às vezes encosta. Vai acontecer? Vai danificar? Vai. Mas, é assim que vai ser. E aí, gente, ó. Ela vem com esse tag... Essa aqui é um papel. Ela vem com esse tagzinho aqui, que eu, quando eu for numa loja, que eu for viajar, que eu estiver passando numa loja. Eu vou pedir pra gravar as iniciais aqui. Vem com esse tag aqui. Ó. Olha aqui, gente. Tudo magnético. E aí, ó. O mais legal dessa mala... É que ela... É aquela mala... Que ela para, gente. Ai, não vou conseguir. Peraí, peraí, peraí. Peraí, gente. Tá difícil. Tá difícil. Ela é a mala que ela para em qualquer lugar que você quiser. Ó. A partir daqui, ó. Ela para. Ela para. Ela para. Ela para. Ela vai parando. Ela para 300 mil vezes, se você quiser parar. Tipo assim, ó. Ela tem a... Tem algumas malas que... Que é o primeiro, o segundo, o terceiro. Essa aqui para 500 vezes, se você quiser. Então, isso é muito legal. Ela para aqui. Ela para aqui. Ela para aqui. Ela para aqui. Então, assim. O tamanho da sua bolsa que você for colocar, não vai interferir. E aí, gente. Vou abrir para vocês verem. A preciosidade. Ela, olha aqui. Ela abre... Peraí. Aqui, ó. Ó. Toda de alumínio, gente. Só o peso da mala... É... Eu vou colocar aqui escrito o peso dessa mala. Eu acho que é 5 quilos e alguma coisa. Só de mala. E a gente só pode carregar 10 quilos. Nossa, já viu, né? Ó. Aí aqui é um cadeadinho que a gente... A gente vai... Vai colocar aqui a nossa senha. Que é a senha dos dois lados. E ela abre igual uma maleta, ó. Olha isso. Aí ela abre assim, ó. Difícil de mostrar assim, né, gente? Ó. Ela abre desse jeito. Tá vendo? Ela tem essa... Essa... Tá vendo essa... Essa costura marrom em volta dela aqui? É para vedar, gente. Essa mala pode ir na água. Tipo, cair na água. Cair numa piscina que não entra água nela. Ela veda aqui. Muito maravilhosa, né? Ó. Aí aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Dos dois lados. Ui! Ui! Peraí. Ó. Ela tem isso aqui, gente. Que eu achei muito legal. Você tucha a roupa aqui, né? Tucha a roupa aqui. Aí depois você vem com isso aqui. Que é um negócio que você segura a roupa. E você pode apertar bastante. Para segurar e compactar bastante a roupa. Tem dos dois lados. E eu achei muito, muito maravilhoso. Ela é do mesmo tamanho da minha mala da Louis Vuitton. Ó. Ela é do mesmo tamanho da mala da Louis Vuitton. Ela é própria para carregar no avião. E aí... Eu fiquei no céu, né, gente? Aí agora eu não sei o que eu vou fazer. Se eu viajo com essa. Se eu viajo... Quando eu for para o Brasil, com certeza eu vou com essa. Mas as outras viagens... E aí eu pensei assim. Às vezes a gente viaja, gente. Igual no dia da minha Ludmé. Eu levei a minha da Louis Vuitton. Só que o avião que a gente pegou. Era aquele avião pequenininho. Que não tem jeito de você colocar a sua mala. Então... Eu fiquei com o coração na mão. Minha mala tinha acabado de ganhar. E aí eu tive que botar no avião lá. No tolhado e tal. Mas... Essa aqui... Eu vou comprar uma capa basiquinha para ela. Para essas ocasiões. Quando a gente tiver que pegar um voo, assim, tipo... Aí eu vou para uma ilha, não sei de o que. Não tem... Não tem jeito mesmo. Tem que despachar a mala. Aí eu boto uma capa nela. E é isso. Aí ela veio com esse livrinho aqui. Que vem... Ó... Escrito Rimowa. E aí aqui tem o que? Veio com o adesivo. Essas malas, gente... Ela é muito famosa por adesivo. Tem gente que tem ela toda adesivada. Ela já veio com esse adesivo aqui. Eu não vou adesivar a minha. Porque... Ai, não quero ficar papagaiano. E aí aqui vem o... Ó... O manual de como que usar em várias línguas. Aquela coisa toda que a gente já conhece e tal. Então é assim. Aí esse aqui eu vou guardar porque... Né? Um dia se eu quiser vender, a gente vende. Vende com tudo. Tem a dustbag. Tem... Tem o manual. Tem tudo. E, gente... Maravilhosa, né? Nossa, mãe do céu. E a qualidade é incrível. É uma das marcas mais famosas. A qualidade. E aí vocês... Aí eu vou contar pra vocês. A... A... Rimoua é do mesmo grupo da Louis Vuitton. Então tá tudo em casa. Estamos todas em casa. Então assim. É o mesmo grupo. E aí, ó. Deixa eu fechar. Pra mostrar pra vocês aqui como é que fecha, ó. É muito simples. Fecha aqui. E fecha aqui. Ó. E aí eu posso carregar ela assim. Igual uma maletinha. Ó. E assim. As quatro rodinhas super maravilhosas. Que deslizam igual manteiga. E é isso, gente. Esse foi meu presente de aniversário esse ano. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma mala muito maravilhosa. Tô doida pra viajar já. Ai, meu Deus. Tô doida pra viajar. Mas aí eu fico doida pra viajar. Mas eu fico doida pra usar a minha da Louis Vuitton também. Então... Eu não sei o que que eu vou fazer. Eu vou ter de levar as duas. Mas eu não posso levar as duas no avião. Então... Vamos escolher uma. Cada viagem vai levar e vai uma agora pra... Pra poder revezar. E aí é bom que eu não acabo só com uma, né? Eu acabo com as duas. Ao longo dos anos. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do meu presente. Espero que tenha... Né? Se vocês gostam desse tipo de luxo. É... Igual eu gosto. É isso. O preço... Vou falar... Ah, eu vou falar o preço. Vou falar o preço. O preço dessa mala custou R$ 1.955. Eu vou colocar aqui embaixo certinho. O preço dela é aqui na Austrália. E vou colocar o preço dela no real. Que caríssimo. Então... É isso. Olha os detalhes dela. Todo de alumínio. Ó. Tudo alumínio. Ó. Olha as braçadeiras dela aqui, ó. Olha. Tudo alumínio. Mar-ra-vi-linda. Então é isso, gente. Um beijo. E até a próxima bolsa ou mala de luxo, né? Que venha rápido. Tchau. Tchau. Tchau.